...porra dançando e o... os sofoneiros tomavam a calda dele na sofone e os chorros dançando no centro e fomos embora e só pra lá e pra cá que eu pensava que não chegava cheia de papai lá daqueles outros terrenos chamava pra dançar umas e outras não ia e que eu pensava que não o povo tava comendo lá só vinha brigando querendo dançar e ninguém sem querer mesmo eita porra era mesmo né? tinha aquela briga do cara aí daqueles agrestes nos escuros tava vendo que a luz que tinha mesmo só era escandeiro mesmo na casa do povo o porra o resto nós estrada ou a luz de Deus ou senão você podia andar com a lanterna com a lanterna e naquele tempo não tinha muita lanterna aí mas eu inventava as lanternas pra gente sair a gente pegava as velas, cortava no meio pegava uma lata de leite ninho quando acabava furava um buraco, botava o o aro que é o arame né? quando acabava botava a vela lá dentro acendia e saia na estrada clareando olha era mesmo eu fazia com coco isso também é o que você quiser só não pode fazer com o peixe porque derrete agora com uma lata de leite ninho como é que chama? um coco uma cabaça pode fazer era bom naquele tempo não tinha negócio de eletricidade muito assim muita modernidade não tinha não né? os únicos que a gente tinha eram os donos da de chácara, de sítio fazendeiro né? os caba que tinha mais lucro hoje em dia era os pessoal que fazia vela as fábricas de vela agora a gente tem mais lucro é a energia e o deslo é mesmo e naquela época se você queria água pra beber você ia pegar num poço ou se não era na fonte pra beber água ou ia pegar com um daqui lá na capoã com um pote na cabeça ou uns quatro bujão em cima do jegue pra ir pegar um cavalo ou uma carroça mas hoje em dia não é tudo na boca você dá um arroto o cara já sai do fundo do seu quintal é aqui que tá chamando ainda vem pelo lugar errado é a água passa na porta a energia passa na porta tudo na porta mas eu só falo alô é que aparece um vem outro aí de trás e antigamente não tu pegar roubado aqui botava na cabeça até um tempo desse aí na barra quando nós chegamos olha aí minha gente o gatinho aí nós ia pra rua pegar lá na praça um arruma cheio com os baldes bojo aí depois pra que fizeram nada por ninguém que até hoje nós estamos pagando o pato até hoje até hoje nós pagamos o pato até hoje é que nesses aqui também vai demorar um bocadinho vai sofrer um bocado pra fazer isso aqui aí vai mas enquanto eu estiver por aqui e puder fazer alguma coisa eu vou sempre dando uma alertada uma denunciada deles que eles têm vergonha é verdade mesmo eles estão precisando ter um corretivo corretivo pode crer pode crer e aí e aí